Música Caros ouvintes, estamos iniciando esse nosso momento com Maria. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por sua sintonia conosco. E nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Falando de oração, nós precisamos ter perseverança. Porque nós encontramos muitas resistências nesse caminho. E Teresa d'Ávila dizia assim que nós temos que ter uma determinada determinação. O que é isso? É ter regras de amizade, vigilância, disciplina, perseverança, conversão. Quer dizer, uma decisão para buscar esse caminho. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água, criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.